Nunca uma disputa eleitoral nos Estados Unidos foi aguardada com tanta apreensão quanto a do dia 3 de novembro. E não é para menos. É uma eleição capaz de influenciar dos rumos da democracia no mundo ao aquecimento global. Não é exagero, não. Aqui vão dois exemplos. Trump tirou os Estados Unidos do Acordo de Paris, que estabelece metas de redução para as emissões de carbono, e tem questionado a lisura dessas eleições, conclamando desobediência ao resultado, caso ele não seja o vencedor. Para o Brasil, as eleições americanas são particularmente importantes. Desde 1º de janeiro de 2019, o inquilino do Palácio do Planalto é um seguidor confesso do discurso e das práticas políticas do presidente americano. Não dá para esquecer que foi a irresponsabilidade de Trump e do presidente Jair Bolsonaro no desrespeito às regras da pandemia que levou os Estados Unidos e o Brasil ao pódio do número de mortes da Covid-19. Se Trump perder, Bolsonaro fica mais isolado. Mais isolado em que, exatamente? Na liberalidade com que trata a posse e o porte de armas, no descaso pela preservação ambiental, no ataque aos organismos multilaterais da diplomacia mundial e até no enxugamento do SUS que anda querendo fazer. Se o candidato democrata Joe Biden vencer, não vai fazer milagre. Mas muda a agenda. E nessa mudança, pode sobrar para o Brasil. Não apenas porque Biden quer compromissos mais firmes na questão climática, como também porque o candidato democrata já anunciou que pretende fazer uma convenção mundial pela democracia. Que lugar teria nesta cúpula um presidente como Jair Bolsonaro, que é exemplo de Trump, propaga notícias falsas, incita extremistas a ir às ruas armadas e também ameaça não aceitar resultado eleitoral que não o tenha como vencedor. Se quiser abrir espaço com Biden, Bolsonaro vai ter que mudar muito. A começar da política externa e da política ambiental. E vamos lembrar aqui que a política externa, pela primeira vez na história brasileira, foi pautada não pela relação entre dois países, mas entre dois governantes, Trump e Bolsonaro. E trata-se de uma aliança descompensada. Vamos citar só alguns exemplos. O Brasil abriu mão da reciprocidade na liberação de vistos, zerou tarifa de etanol para os eleitores de Trump nos estados agrícolas, abdicou da condição de país em desenvolvimento, adiou o leilão da tecnologia 5G e montou o palanque para o secretário de Estados dos Estados Unidos, Mike Pompeo, em Roraima. Em troca de quê? Do pior resultado da balança comercial entre os dois países dos últimos 11 anos. Trump está atrás de Biden nas pesquisas eleitorais, mas será que ele pode ganhar? Sim, pode. Até porque no sistema americano não é o povo que escolhe o presidente, mas os delegados eleitos nos estados. Por isso, muitas surpresas já aconteceram antes. Mas a onda de populismo nacionalista de direita não depende apenas do Biden para refluir no mundo. Vamos dar uma olhada nos vizinhos daqui da América Latina. A Argentina e a Bolívia não esperaram pelos Estados Unidos para eleger Alberto Fernandes e Luiz Arce. E o Chile aprovou a realização de uma nova Assembleia Nacional Constituinte para varrer o entulho da ditadura de Augusto Pinochet. O presidente Jair Bolsonaro já está cercado por todos os lados. Só precisa saber agora se será cercado também por cima.